Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robson, desculpa pela fanha e eu tô com a gripe da desgraça, rapaz. Que gripe é essa? Antes de mais nada, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Rapaz, que gripe é essa? Até pra enxergar ali tá difícil. Bom, gente, antes de mais nada, temos lives na Trovo, tá? Então, convidar você pra assistir nossa livezinha na Trovo. Ai, que gripe... Ô, rapaz, de verdade, eu tô com a gripe. Daquela que você fala, caraca, meu... Desculpa aí, mas... Não tem jeito. Pra gravar o vídeo, ele vai ser nessa condição pra ter vídeo hoje. Rapaz, mesmo zoado, tem que fazer o vídeo, né? Chegou o baro, então vamos ver o que o nosso baro veio. Nosso Mr. Baro, o que que nós temos aqui? Nossa alertinha, nosso baro chegou, vamos lá. Vamos ver o que que temos aqui de interessante. Vamos lá, rapaz. Tá um frio de lascar em São Paulo. E eu tenho gente alérgica. E ficou esse quente e frio, quente e frio. Eu tô barrado. Mas vamos lá, fazer o nosso videozinho. Vamos ver que o nosso Mr. Baro, toda essa feira do Baro vai aí, né? Então eu tenho que... Tem que ver aí lá o que que ele tem de interessante. Vamos lá ver o Mr. Baro. Rapaz, Baro, eu tô gripado. Então você vai ter que me trazer uma coisa boa aí, né? Vamos ver o que o nosso Baro tem aí de interessante. Rapaz, os olhos ficam lacrimejando. Ai, rapaz. Jesus, não consegui nem chegar ao Baro. Cadê o Baro? Tá aqui? Passei por ele. Pera aí, Baro. Tô gripado, não tô te enxergando. Ah, tá ali. Opa. Vamos ver que o nosso Mr. Baro tem de presente pra gente aqui. Opa. Tem umas coisas interessantes aí. Uma coisa eu não tinha na minha conta. Mas tinha 10, hein? Pera aí. Meu Deus do céu. Vamos lá que vamos tentar enxergar. Eita. Ô, tem uma cassia ali, ó. Pera aí. De jeito. Eu tô fazendo coleção desses caços aqui, gente. Olha. Vou comprar. Ui, vou comprar. Eu tô fazendo coleção. É o mesmo que eu tenho lá no outro? Rapaz, não sei se é o mesmo. Vamos comprar cinco? Vamos comprar um só, né? É, um só. Vamos comprar, eu vou ver na minha nave. Bom, esse mod eu não tenho. Mod Prime de pistola, recarga. É legal. Esse modzinho é legal. Vamos comprar um desse aqui. É bom. Esse aqui de escopeta. Que isso aqui faz mais velocidade de recarga. Eu tenho. Eu acho legal também esse aqui. Vamos comprar. Temos aqui uma Gracaca Prisma. Eu comecei a 11. Pra fazer... Maestria. Tem que pegar. Presença. Ah, já peguei. É mil. É mil. Tá. Por mil. Um milhão, né? Um milhão de crédito. É um milhão, né? É um milhão. É. Já. Mas tem que legal. Eu peguei. Opa. Eu não tinha isso aqui não, hein? Uh. Modo normal e eu não tinha. Arremessar, velho. Não tinha não. 5 segundos de duração de combo. Ou matar inimigos na secundária. Putz. Tentei pensar no que eu usaria isso aqui. Eu vou ter que me ver. Vou precisar do kart. Tá. Isso aqui é bonitão, né? Parteadão. Legal. 2 de 20, velho. Ah, rapaz. Tá. É interessante. Isso aqui já é um brinquinho. Vou colocar no nosso teno e passo. Isso aqui é outra coisa que é do enfeite também. Passo. Ornamento também. Que você pôr na nave, gente, tá? Nada conta, né? Mas pode colocar lá. Efêmeras do Baro. Confesso que tem tantas efêmeras, meu. Das cuvas e das manipavos que... Quanto custa isso aqui? Sem Ducati, né? Tá. Pelo preço, né? Ah, bugigão aqui vale a pena. Onde é que vale a pena essa bugigão aí? Rapaz. Se eu não queira ter renite elétrica, eu voltei. E quando chega o inverno assim, rapaz, eu sofro. Aí tem que lavar toda roupa que eu tiver, tem que lavar roupa de frio. Porque aí eu fico zoado demais. Ah, Tiberon Skin. Opa. Mais um Prime aqui. Melhora o raio de explosão das armas com ataque radial. De explosão? Não tinha isso aqui, hein? Interessante, hein? Interessante. Interessante, hein? Vamos lá vender um pouquinho? Achei interessante. Isso aqui, que é isso aqui? Essa decoração para orbital representa um raro momento da união da família Entrátil. 80 Ducati. Já achou legal isso aqui, cara. Vou comprar. Porque eu vou pegar os Ducatizinho, né? Vamos lá. Vamos fazer o Ducati para pegar o resto que falta aqui. Interessante. Tem algumas coisas interessantes no bar aí. Vamos lá na maquininha dele aqui. Lembrando, gente. Todos os itens que você vai trocar. Vem aqui, ó. Em adquirido. Vale platina, tá? Tudo vale platina. Alguns mais, alguns menos. Então, sempre eu só acabo vendendo coisas que são de... Os ofens eu deixo, tá? Armas em si eu faço questão de algumas delas eu vendo. Beleza? Então, vou pôr isso aqui. Um dessa aqui. Um clã desse aqui também. O que mais? Começa a ficar uma boca chatinha aqui embaixo, hein? Acabou. Vou vender duas. Acabou só para 180, pouquinho, né? Inaros não vendo. Nikon Divo. Vou vender duas também. Ahn... Acabou, eu vou vender duas. Uma só, tá bom. Astila. Vamos lá, Astila também. Brata, vou deixar. Agora eu vou pegar uma. Raquel. Duas. É uma arma que tá nova aí. Muito fácil pegar. Ahn... Panterinha. É, Panterinha não é aquela arma que você fala assim. Ai, pode pôr duas ali. Bratunzinha, vou deixar. Vou deixar. Essa aqui, cara. Vou deixar aqui também. Vou deixar. Bandeiro, posso me levar duas dela? Redimido eu deixo, né? Rubica e Redimido, não, jamais. Strum, pode ser uma dessa. Tenora. Duas. Bônus deixa. Baza. Duas, posso pôr uma base ali. Corinthians, é que boa. Calantai me deixa. Icariste vai uma. Tá bom. Mil. Vamos ver o item. Desce. Obrigada. Vamos lá, Missybara. É o barulho da gripe, né, meu? Putz, peraí. Rapaz, foi até tom. Não, o barulho tá pra lá. Tá tão sozinho, o barulho tá tão sozinho. Rapaz, ninguém quer saber de você não hoje, né? É, o barulho passa aqui pra você. Ah, vamos pegar. Opa, meu Deus. Vamos pegar esse aqui. Ok. Tem 800. Vamos pegar esse aqui de baixo. Beleza, que não tinha. E só, né? E só. Tem aqui um ornamento também, né? Das pedras, ninguém acabei vendo, mas... Eu passo. Eita. Essa aqui eu se vi. O esbiar, isso não sei. Eita, desgraça. Bom, respect. Espero que tenham gostado do vídeo. Tem mais umas decoração aqui do barulho. Que eu acabei passando aqui desapercebido. Tá? Ele veio com três mod primes. Interessante. Vai usar alguns deles? Talvez, tá? E, ah, opa, tem uma reliquiazinha do quê? Não, rapaz. Do Volt. Uh. Eu tenho muita reliquia do Volt. Nossa, tem muita do Volt. Confesso. O outro tá voltando, hein? Olha aí. Reliquiazinha do Volt. Hum, interessante. Só o Volt, né? É, só o Volt. Não tem nem... Eu não tenho muita reliquia. Então, essa reliquia eu vou passar aí. Vou deixar essa reliquia aí pro nosso Vistubara. Beleza? Tem aqui uma... Uma capota de cortina aí também. Que eu acabei que vocês não estão vendo. Asa Sentinela, que eu acho que é horrível isso aqui também. Bom, gente. Boa afinidade. Acho que vale a pena aí. Com vocês fazendo Ducati. Muita coisa. Bom, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o like. Desculpa pela gripe. Melhores pra vocês. Melhores pra mim. É isso aí que tem o tempo pra hoje. O barro veio mais ou menos. Olha lá, gente. Deixa o like no vídeo. E espero ser na Trovo, tá? Eu tô com gripe mesmo, sim, fazendo live. A partir da 1 da tarde, até as 11. Tamo na Trovo fazendo live todos os dias. Com gripe ou não? Vamos lá. Valeu, gente. Deixe o like no vídeo. E espero ser na Trovo. Tchau. E boa saúde pra vocês. Até mais. Tchau. Eita, gripe da desgraça. Tchau.